Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Nuzlocke's Pokémon Emerald. E agora nós vamos enfrentar o líder de Ginásio de Soutopolis, porque agora que a crise foi evitada na cidade, ele se deu ao trabalho de abrir a porta do ginásio dele. Considerando quantos episódios seguidos eu já estou gravando do Nuzlocke, você iria acreditar que eu quero acabar com essa série o mais rápido possível? Mas não é o caso realmente, é só o que eu quero gravar na hora. Olha, você não pode evitar, se você quer gravar o Nuzlocke, você tem que gravar o Nuzlocke. Se você quiser gravar o Pokémon Shodown, você tem que gravar o Pokémon Shodown, você tem que ser genuíno e não gravar de acordo com o calendário, coisas do tipo, eu não sou profissional bastante para isso. Quero gravar o Nuzlocke, então eu irei, ninguém vai me pedir. Agora, vamos ver aqui com qual Pokémon eu deveria começar, eu acho que a Charlene é uma boa opção. não apenas resiste aos ataques de água no ginásio, como também tem Stab Crunch para poder atacar os outros Pokémon do ginásio que não resistem à Dark. tá, mas aí eu me fudi né, porra que droga. Ok, mas se eu fizer isso, eu ainda vou ter que passar por essas duas aqui. Tudo bem, não tem problema. Seria meio bunda se eu conseguisse chegar no líder imediatamente. Então eu vou usar essa oportunidade com essas treinadoras para poder estender o vídeo um pouco. Vamos ver quanto Crunch vai tirar. Exatamente o que eu queria. aqui, dá para ver que essa Charlene, aliás, essa Charlene não. Esse Sharpeeddle é Modest. Eu sei que o nome da Nature não precisa realmente significar nada, mas eu me pergunto como que eles chegaram à decisão de fazer a palavra Modest, tipo Modesto, representar mais ataque especial. Claro que a mesma coisa pode ser dita sobre qualquer uma, tipo, por que que tímido iria ser um de aumentar a velocidade? Pessoas tímidas são conhecidas por serem rápidas ou coisas do tipo? Alguma das coisas que eu me questiono quando eu tô na cama e não consigo dormir. Ok, como que eu faço isso sem quebrar a cara dessa vez? Tá, eu acho que eu já sei. Sim, eu estava correto, eu já sei. O problema é que, ok, vamos pensar nisso, se eu fizer assim, ok, acho que já descobri. Vamos ver se eu descobri mesmo ou se eu sou burro. Ah, droga. É, eu caí. Eu devia ter subido tudo isso aqui primeiro e aí descido. Oh well. E dessa vez eu vou ser obrigado a enfrentar mais uma pessoa. Só mais uma pessoa, entretanto. Dá pra poder passar pela outra de olho na saída. Deve ser bom você ser um speedrunner e saber como passar de todos os lugares de cabeça. Infelizmente eu não tô nesse nível ainda. E também nunca estarei, provavelmente. Falando em speedruns... Speedrun é uma coisa que eu penso sobre a possibilidade de fazer algum dia em relação a Pokémon. Porque eventualmente eu já vou ter feito o Nuzlocke de todos os jogos. Droga. É, eu achava que iria evitar todas menos uma. Não, eu vou evitar todas menos duas. Eu não pensei nessa. Que tava, tipo, na esquerda. E... Como punição por eu ter esquecido dela. Ela vai me enfrentar com três Pokémons. Legal. É isso que eu queria. Daqui a pouco eu vou ficar sem pipi em Crunch. Mas é, eu penso sobre fazer Nuzlocke. Porque eventualmente eu vou fazer todos os... Aliás, eu penso em fazer speedruns porque eu vou eventualmente fazer todos os Nuzlocke. Em todos os jogos de Pokémon. Então eu vou começar a ficar sem coisas pra fazer. Em Pokémon depois disso. Claro que ainda tem muitos outros jogos da franquia. Que eu posso jogar ainda. Tipo... Mystery Dungeon. Tem vários jogos do próprio Mystery Dungeon. Então eu tenho várias opções nele. Então vamos ver. Também tem aquele jogo estranho em que você gira uma Beyblade. Pra não capturar Pokémons. Exatamente. Mas eles ajudam você. Então você captura, mas não captura eles. Por acaso essa mulher acabou de falar que foi espancada? Só pra deixar bem claro que só o que eu fiz com ela foi vencer ela em uma batalha de Pokémon. Eu definitivamente não toquei nela, ok? Ok, vamos fazer esse tiro aí dessa vez. Ok, beleza. Agora aqui tem que lembrar de ir pra cima. Bem aqui. Tem que ir até o topo. Desce aqui. Vai aqui pra baixo. Vou até aqui. Beleza. E agora a linha reta. Até o líder. Juan. Vamos falar com ele de lado. Pra poder ver a versão dele de lado. Eu adoro fazer esse Pokémon. Inclusive se você usasse um cheat pra entrar na parede. Você poderia ver o sprite dele de trás. Tipo, falando com ele de cima. Deixe-me ele perguntar. Você sabia? Ah, eu não deveria ser tão tímido. Fui eu quem ensinou para Wallace tudo sobre Pokémon. Pra que esse diálogo foi escrito corretamente? Porque isso não fez muito sentido. Uma vez eu dei minha posição como líder de ginásio. Em meu lugar eu tinha confiado que Wallace é o ginásio. Tá, isso aqui definitivamente não está escrito corretamente. Então eu tenho uma razão. Convincente surgiu pra me fazer retornar. Ah, mas chega de conversa. Vamos começar a nossa luta. Sim. Chega de conversa, por favor. Porque a conversa fica mais estranha a cada segundo que passa. Ok, um Love Disk. Hum... Deixa eu dar um... Um up no Sharpedo. Eu vou aproveitar que ele colocou... Pera aí. Cadê? Ok, tá aqui. Vou aproveitar que ele colocou o Love Disk primeiro. E o Love Disk realmente não são uma ameaça. Não apenas pra minha Charlane, mas pra quase nenhum Pokémon. Ok, Sweet Kiss deixa o Sharpedo confuso. O que é ok. Porque eu também tenho a minha Flauta. Que é Eterna e consegue curar a confusão. Wire Pulse. Por favor, não me confunda. Porque o Wire Pulse pode fazer isso. Não confundiu. E agora eu posso usar uma Aguenha na Charlane. Retornar ao 100%. O Wire Pulse não vai tirar nada de novo. Ah... Mas me confundiu dessa vez. Ah... Thanks, Game. Eu adorei. Eu posso ter outro? Tá, eu vou ter que atacar ele. Porque senão... Ele vai ficar usando o Wire Pulse. Sem parar. Vou conseguir um Crítico agora. Por exemplo. É melhor... Não. Lutar. Melhor só usar Crunch agora. É... Eu tenho 8 Crunch, então tem que ser o bastante. Para poder fazer uma possível varrida aqui. Já que todos os pokémons dele são tipo água, nenhum deles deve poder derrotar o Sharpedo com um ataque só. Vamos lá. O East Cache é super ok. Ele não tem Water Absorb como uma habilidade. Então eu posso usar Surf aqui. Vai causar mais dano do que Crunch. É... Vai causar todos dano, na verdade. Como é que é o nome desse bicho? Ah... Ah... Tá. É a evolução do... Esse fio. Eu vou precisar de Crunch para ele. Nice. Tudo tranquilo até agora. Exatamente como planejado. O problema é esse Crown Don't. Ele resiste tanto ao Crunch quanto ao Surf. Então eu vou usar Surf porque tem o maior poder. É... É... E foi o bastante. É isso que acontece quando você usa... O Eevee ideal. Mais o... A Nature ideal. Olha o Kindra. Level 46. Vamos ver quanto Crunch vai atirar nele. Uh... Não matou. Mas Ice Beam é ok. Nem tem Stab nesse Ice Beam. Mas ele me congelou. Porque nada pode ser fácil... Pro True Endurance. Ok. Eu posso... Ir pro Lamine aqui, certo? Só que ele vai usar... Algum item. Tipo, ele vai usar a Hyper Potion aqui, provavelmente. Eu vou pra Mag. É... A Hyper Potion. Como já era de se esperar. Eu vou clicar... Eu vou clicar Spark aqui. O Air Pulse é mais fraco do que Surf. Então... Não tira nem a metade. Ótimo. Droga, não tirou bastante. E ele nem ficou paralisado também. Tá. Vou ter que tentar um Thunder Wave aqui. Ok, ótimo. Eu não fiquei paralisado... De novo. Aliás, eu não fiquei confuso de novo. Ok. Agora... Agora... Eu vou pro Laminha. Certo? O problema... O problema... Eu vou pro Sushi 3, na verdade. O problema é que o Ice Beam vai destruir o meu Vibrava. E o Swallow também. Então eu não posso ir pra nenhum dos dois. Talvez eu possa ir pro Swallow... Em um Free Switch. Aliás, eu tenho certeza que eu posso ir pro Swallow em um Free Switch. Porque o Kindra... Tá paralisado. Mas como que eu faço um Free Switch pra ele? Só se um dos meus Pokémons morrer. Mas eu não quero isso. Obviamente. Double Team? Ah, vai pro caralho, né? Você vai mesmo meter esse louco? Você vai meter esse louco pra cima de mim? Crítico. 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 Sem crítico. E agora mais uma Hyper Potion. E é justamente por isso... Que eu nem me sinto mal quando eu uso itens. E eu errei o ataque. E eu errei o ataque de novo. Ele está paralisado, não consegue se mover. Me lembrem de novo porque eu jogo Pokémon. Ok, isso aqui foi um dano neutro. E por isso tirou mais do que o Waterpulse. Ok, esse foi o crítico. Não me congela agora, pelo amor de Deus. Tipo... Ótimo. Aí que tá o lance. Strength mata, certo? E eu acertei. Então... Glória, glória, aleluia. Está feito. Você derrotou o Líder Juan. Hahaha, excelente. Muito bem, você é o vencedor. De você, eu sinto uma brilhante habilidade que vai superar tudo. No entanto, em comparação comigo ou mesmo Wallace, você está carente de elegância. Talvez eu faça um empréstimo da minha roupa. Haha, brincadeira. Ao invés de minhas roupas, vou premiar você com isso. Insignia Rain. E isso significa, mais importante, que eu posso usar o Waterfall agora. E eu posso ir até a Liga Pokémon. Tendo o Insignia Rain, você pode assegurar a obediência completa de todos os Pokémons ao seu comando todos os dias. Insignia Rain permite o uso do ATM Waterfall para escalar a parede de jato de água. E para você não esquecer da nossa batalha, leve este. Esse deve ser o ATM para Waterpulse, já que ele só usou o Waterpulse. Em utilização, ele vai ocasionalmente confundir o alvo com ondas ultrassônicas. Obrigado, Juan. Eu tenho mesmo que sair do seu ginásio caindo. Ok, por sorte, agora que eu já tenho a Insignia, ninguém aqui quer batalhar comigo. Então eu posso só caminhar para a saída. Conseguimos tudo que precisávamos. A Insignia Rain. Já podemos ir até... Ah, como é que é o nome do lugar? Ah, aqui. Ilha Evergrande. Como um americano diria. Você precisa de Dive e precisa de Waterfall, se eu não me engano. Então definitivamente eu vou usar o meu Gera dos ATEM Slave para chegar até aqui. A única coisa que separa a gente da Liga Pokémon é o Victory Road. E o Victory Road tem uma batalha contra o Wally. Que pode ser perigosa. E por isso eu irei encerrar o vídeo aqui. Eu sei que é um vídeo mais curto do que o normal, para o padrão do Nuzlocke. Mas eu não tive muito tempo para gravar hoje. E eu consegui fazer um avanço significativo, que é conseguir a Insignia. Então eu sinto que foi bom bastante, pelo menos. Vocês sabem que às vezes vídeos de mais de uma hora saem, então... A vida é assim, sabe? Alguns dias você tem vídeos longe, alguns dias você tem vídeos curtos. É a vida, você tem que se adaptar para a situação. Então eu espero que tenha sido bom bastante para vocês, pelo menos. E se preparem para o próximo vídeo, porque vão ter só mais dois do Nuzlocke. O caminho até o Victory Road e depois a Liga Pokémon. E depois talvez um episódio extra para fazer uma certa coisa da qual eu não vou falar ainda, porque é surpresa. Mas obrigado a você que assistiu. Se você tiver visto até aqui e gostou, deixe o like. Se inscreva se você não for ainda. Compartilhe com qualquer pessoa que possa gostar de Pokémon. Falou e paz!